Esse processo que a gente vai adentrando aí do paradigma, que é essa coisa de você começar a observar tudo o que ocorre em si mesmo, seja no fluxo do conteúdo mental, as imagens, as palavras, essa sonoridade que rola dentro da cabeça, a carga somática no corpo, a pulsão dos instintos, toda essa observação, você vai aprofundando, vai aprofundando, ele vai dando condição de você não ir se identificando com essas coisas e não ir se assustando, ficando desesperado com isso. Dá para você ir tendo um centramento, mas conforme você vai tendo esse centramento, você percebe que o maior que seja essa observação, essa estrutura ela continua funcionando. Então é aquele negócio, você não tem a identificação com aquela carga somática, com os pensamentos, mas você também não tem plenitude, porque ainda está funcionando essa estrutura antiga aí, essa limitada consciência ainda está funcionando. E nessa observação, você vai vendo cada vez mais, você vai se tornando consciente cada vez mais que você funciona dentro desse limitado estado de consciência. E que justamente esse limitado estado de consciência é que cria todos os problemas. Porque ele não consegue fazer frente a esses problemas que vão surgindo. E o problema só existe por causa dessa limitada consciência. É que é uma consciência de erro, né? O que é o problema? O problema é quando tem alguma coisa ocorrendo e você não sabe fazer frente da maneira correta, instantaneamente, imediatamente àquilo. Então surge um problema. Agora, se há uma consciência que é plena funcionando, aonde vai ter problema? Não tem problema. Então o que a gente vai vendo é que nesse processo todo, ele realmente vai dando a condição de você não se identificando, mas também tendo a consciência de que você está funcionando dentro de um estado de consciência limitada. Essa consciência limitada, ela é formada por todo o conteúdo do passado. Seja já esse conteúdo que você já se fez consciente por meio do processo de autoconhecimento, ou ainda esse monte de conteúdo que ainda está no nível mais sutil da inconsciência. E que, de certa forma, isso está limitando a um estado de ser em que a consciência é plena. Em que a consciência tem a percepção direta do que deve ser feito, tem a ação correta das coisas que tem que ser feita. Funciona dentro de um estado que é liberdade, que é felicidade, que é amor. Essa limitada consciência que a gente tem, eu percebo que o fundamento dela é medo, é insuficiência psicológica, é ausência de sentido, é vazio, é solidão, é inquietude, é ansiedade. Essa coisa de você ir observando, ele vai já dando um certo centramento, porque você não sai reagindo. Você não sai reagindo. Você percebe que, meu, você sair reagindo, você só está transferindo a problemática. Você não encontra a ação correta. Ampliando, né? Ampliando. Então, ali você percebe, poxa, tem que ter um estado em que ocorra uma percepção total. Ou seja, que apresente um estado de consciência que não é mais essa consciência limitada. Que não é mais essa consciência pessoal, autocentrada. Que se não tiver essa manifestação, qualquer ação que você faz, ela só vai ser uma continuadora de problema, de conflito. E qual que é a problemática maior? É que você também já tem a consciência de que você não pode fazer nada para que essa percepção libertária, que nos liberte desses... Não é das situações. Porque o problema não são as situações. O problema é a nossa limitação de percepção das situações. A nossa percepção das situações, elas são egoístas. Elas são calculistas. Elas não têm amor. Elas não sabem o que é amor. Elas não sabem o que é ternura. Elas não sabem o que é brandura. Elas não sabem nada disso. Então, o que angustia é justamente essa coisa de você perceber a impotência que essa limitada consciência tem para pôr fim a ela mesma. Por mais que ela raciocine, ela percebe. Por mais que pensa, 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 não acha a solução. Não vem aquela coisa e fala pá, é isso. Não, porque através do pensamento não tem solução. A solução vai ser do próprio pensamento. Então, não há essa percepção, não. É possível ter a dissolução dessa limitada consciência pela qual nós funcionamos? Sabe? Essa consciência que funciona com as suas cicatrizes, com os seus traumas, com as suas lembranças, com as suas memórias. E que tudo isso, sem você ter consciência, controla a sua maneira de ver as coisas, de reagir com as coisas. Limita a expressão de ser. Está sempre limitando a nossa expressão. Está sempre limitando a espontaneidade. Você tem que ficar medindo as palavras. A originalidade. Para não reagir. Porque o tempo todo a mente quer reagir. Isso é controle, isso é desgaste. E aí você, esse estado de atenção, de observação aí, ainda tem uma carga de... Acaba tendo, porque um estado de atenção plena seria um estado em outro estado, né? É. Estou falando ali, de repente estou conjecturando. Mas assim, dentro desse estado que a gente conhece... Então é um outro estado. É lógico que chega um tempo no processo que vai ficando uma coisa mais natural, mas vai energia. Sim, lógico que vai energia. Vai energia, porque você fica meio que... Não, você fica encurralado, eu acho que é a expressão certa. Você fica encurralado. Porque você sabe que você não pode mais tomar as mesmas medidas que você tomou antes. Você sabe que por ali não dá mais. Você está observando, está vendo, o que não é aquilo mais. Aí você vê como que é o real funcionamento da estrutura aqui. Você vê que essa estrutura aqui, ela não sabe o que é amor. Ela não sabe o que é liberdade. Ela não sabe o que é felicidade. Ela não sabe o que é espontaneidade. Ela não sabe o que é real criatividade. Ela não sabe o que é estar livre dos símbolos, das palavras, dos conceitos. Ela não sabe o que é suficiência psicológica. Você vê isso. Você sente. Você percebe isso. E agora já não está mais correndo para mais ninguém. Porque você não quer mais sair perguntando para o outro o que é que eu tenho que fazer para ser feliz. O outro não pode me responder. Como é que eu posso saber o que é liberdade? Como é que eu posso saber o que é felicidade? Me responde, por favor, qual é o sentido da vida. Você já sabe que você não pode fazer mais nada disso. Porque não tem. Ninguém vai responder. Você sente. Isso tem que ocorrer dentro de mim. Mas aí, como é que pode ocorrer? Porque você sente que é emergencial. Que se não ocorrer a manifestação de um outro estado de consciência que não é limitado pelas experiências, pela carga que a gente carrega do passado, pelo limitado conhecimento que a gente tem, montado em cima das nossas débeis experiências, ocorrida do conhecimento de outros homens e mulheres, se não ocorrer isso, você percebe que você não vai saber o que é. O que quer dizer a palavra liberdade? O que quer dizer a palavra felicidade? O que quer dizer a palavra... Amor. Amor. Alegria. Bem-aventurança. Paz, né? Paz. Criatividade. Inteligência. Integridade. Inteligência. Você sente, tem que ocorrer algo. Porque você percebe que, por mais que você olhe as situações internas e externas, e que você percebe que elas... Esse estado interno, e bem o estado externo, que é um referencial do que já ocorre dentro de você, essas situações externas foram criadas pelo seu estado interno. Ambas são limitadas. Ambas estão limitadas. Porque ambas carecem do amor. Ambas são sustentadas dentro da insuficiência psicológica. Funcionam na mesma estrutura. Certo? Portanto, dependente. Por ser dependente, não é livre. Está sempre amarrado. Dependente tem uma cordinha, né? Está sempre amarrado ali. Está sempre cercado. Então, se não ocorrer algo ali, se não tivesse a percepção libertária, como é que pode saber o que é realmente essa felicidade? Porque se continuar funcionando dentro desse limitado estado de percepção, a única coisa que você vai perceber é essa sua limitação. É. E aí você fica vendo essa rotina. O que é a rotina? É não perceber nada diferente. É. Não percebe nada. Não percebe outra possibilidade. Fica focado só na mesma coisa. E aí não tem como você não se sentir sufocado. É. E aí a mente vem dizer que você não viu nada, né? É. Você está... Não viu nada. Que é o jogo dela, né? Viu muito. Viu até aqui. É. Chegou a ver a limitação da própria mente. Chegou a perceber, pô, funciono dentro de um estado de ser limitado. Funciono com uma mente limitada. Funciono com uma mente que é condicionada. É, mas não consegue ver a libertação, né? Por si só, não consegue. Então, eu... Não consegue se libertar. E fica limitado a essas palavras, conjecturando. E isso não te deixa ali preso, né? Naquilo. Porque fica só dentro da palavra, né? Querendo... A mente interpreta o conceito da palavra e quer saber o que é aquilo. Fica no símbolo ali, querendo... Só que o simbolizado não entra. Aí você vê que você tem isso, certo? Que você funciona assim. O que eu vejo é que a única coisa que a gente pode fazer É continuar permanecendo alerta, vigilante Para não ocorrer identificação com a carga mental e emocional Você não se identificar, não se assustar, não se apavorar com isso Para não ter novamente reação emocional Ou seja, produzir uma reação em cima da carga emocional Da carga do pensamento Que vai produzir mais confusão, mais caos, certo? E ficar aí aberto, cara. Ficar com o estado de mente aberta para ver se essa mente É preenchida por um outro estado mental Se se revela aí algo além desse estado de percepção limitada Desse estado de percepção pessoal Se não correr isso, o que a gente tem percebido é essa rotina Que ela não está produzindo caos, certo? Porque você já não está se identificando, não está reagindo Você não está produzindo caos, você não está produzindo confusão Você não está externalizando o seu mal-estar Você está ficando, você, com o seu mal-estar O que é esse mal-estar? É justamente essa limitação de percepção que causa esse mal-estar, certo? Você já não está externalizando isso Você já não está responsabilizando o ambiente Você não está mais responsabilizando as pessoas por isso Você está ficando com isso Você também não está responsabilizando as outras pessoas Para trazer resposta para você sobre isso, certo? Você já não está também criando uma divindade que vai trazer um... Não Você fica aberto e fala assim O que é que pode produzir isso? E se é possível produzir um outro estado de ser Uma outra qualidade mental Uma outra qualidade de percepção Uma outra qualidade de inter-relação Porque se não ocorrer isso Ocorre esse estado que a gente vivencia Que é justamente Muito daquilo lá do filme Teorema, né? Outro dia Outro dia E ainda não veio aquela percepção Talvez é essa a frase dos cristãos lá Enquanto vivendo na esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Que o vosso reino é o poder e a glória para sempre Porque a gente não sabe o que é poder e glória Não sabe o que é um poder criativo Que produz uma glória Que produz uma bem-aventurança É, só sabe o que é o poder egocêntrico É O poder do egoísmo Não tem nada disso Da vaidade Do orgulho Da inveja Dos ciúmes Da avareza De todas essas coisas Da raiva É o poder que a gente conhece O que eu percebo é assim Que enquanto isso daí não vem Enquanto não se manifesta essa outra qualidade Esse outro estado de ser O que compete É ficar Muito atento Muito vigilante Ao que está ocorrendo na mente Percebendo que o que está ocorrendo na mente É a própria mente Certo É a própria limitação É mais do mesmo Então Não significa fazer nada do que ela está pedindo Ao contrário É ficar só observando Só observando Porque tem que ocorrer algo Que não é produto dessa mente Tem que ter uma percepção Que está fora dos cálculos dessa mente Que está fora dos apegos dessa mente Que está fora dos interesses dessa mente É porque o fato de você observar Se você está observando uma coisa Você já não está causando dano Você vai estar com atenção E não vai fazer nada Nenhuma besteira ali Mas A coisa vai voltar Numa outra circunstância De uma outra forma Volta Então está sempre A gente está sempre tendo que ficar Em estado de alerta Que Que fica um paradoxo Uma força sem esforço Um esforço sem esforço E fica Mas que vai energia ainda Vai energia Porque tem observador e coisa observada Sim, exatamente Ainda tem a separação Exatamente Continua a ilusão de separatividade Que conceitualmente Dentro de alguns lampejos que a gente teve A gente sabe que é tudo uma coisa só Que é só observação Mas hoje existe Um estado de separatividade aqui Exatamente Existe esse observador Existe esse observador E a coisa observada separados É Então E não a observação É Pura É Não a percepção pura Quando aconteceu um estado de observação Que é diferente de observar De observar Do observador É um estado além Então teve percepção E teve uma transcendência De alguma coisa ali De algum fato ali Agora Foi embora E tem só Esse estado mesmo De observador E coisa observada A única coisa que eu sinto Que se tem hoje É a observação Sem condicionar o resultado Sem condicionar o resultado Tem que estar Inclusive Prestando muita atenção Nessa expectativa Que a mente cria De encontrar algo Que transcenda A própria limitação dela Então Porque essa expectativa Gera tempo Ela está Vai acontecer Vai Mas Com uma conotação De tempo E aí Não te deixa Estar olhando agora Que é coisa Que está de repente Quem sabe Isso ocorrer Porque a mente Tudo pra ela é tempo Tudo tem um Fica só aquela coisa Assim O que é que pode fazer A gente descobrir Um estado Além desse estado limitado Que a gente está funcionando Porque está percebendo Que esse estado limitado Não está Não está apresentando A beleza da vida Não Porque você está vendo A coisa ali Constatando os fatos Como são Não é fácil você ver Tanto aqui dentro Como é Como você vê fora Aí Então Mas a gente está vendo Dentro de uma limitada visão Então O que nós estamos vendo Não pode ser a realidade Então O que eu estou te falando Vendo dessa forma Vendo o fato Como é Dentro dessa limitação De mente adquirida Dói Porque você ainda não tem Aquela Então dói Você vê aqui dentro Você vê fora Porque toda a estrutura social Funciona da mesma forma E ainda tem um agravante Eles não sabem Que eles têm Isso aí Então está todo mundo Mesmo no exercício Da entidade Mesmo Então O que sobra para nós Não é no exercício E aí fica difícil também Conviver Porque você vê aqui Vê lá E fica Você ainda está nessa esfera Eu vejo que o que sobra para nós É aquela coisa do poeta Tempo de silêncio e solidão Solidão psicológica Significa que você vai se isolar Diferente de isolamento Não é isolamento Solidão psicológica Isolamento Continua É o outro lado da mente Da mente adquirida E nessa solidão psicológica Percebendo A insuficiência psicológica Você não se banca Você não se basta Eu vejo que você vai se isolar Eu vejo que você vai se isolar Eu vejo que você vai se isolar